Uh, novamente você vem pra mim Vem dizendo que não é feliz Que amor você não sente mais Que a vida te deixou pra trás Uh, teu dinheiro já não compra mais Nem amigos muito menos Menos mais que a vida que você sonhou Acabou É o fim, é o fim Eu resolvo tua vida Entrega pra mim Entrega tudo e confia Confia em mim E é só confiar E acredita Que tudo que me pedires Farei por você Tudo que me pedires Novamente você vem pra mim E agora já vem mais Feliz Hoje em mim você acreditou Se entregou Vem comigo Vem comigo Eu resolvo tua vida Entrega pra mim Entrega pra mim Entrega tudo e confia Confia em mim E é só confiar É só confiar E acreditar Que tudo que me pedires Que tudo que me pedires Farei Por você Por você Sim Farei Eu estou Pertinho Você não vê Estou querendo abraçar você Quero te ver Outra vez sorrir Mas você Mas você precisa me ouvir Eu jamais deixei de te amparar No colo agora vou te levar Se você não me reconheceu Sou teu amigo Sou teu Deus